Adobe InDesign CC Criando Presets O que é um preset? Um preset é uma configuração pronta pra você trabalhar. Então olha só, eu vou fechar aqui pra mostrar aqui agora na última aula, nós criamos aqui nós salvamos e salvamos um template. Aqui ó salvar InDesign Template. O que é um template? Template é um modelo pronto, onde você faz por exemplo em cima dele e aí depois você salva como? Você salva uma cópia, então com o modelo você vai ter sempre esse template já pronto com essa configuração aqui. Beleza, perfeito funciona muito bem, pode criar quantos templates você quiser esse template já pode ter um logotipo no cantinho numeração de página, toda essa estrutura que a gente vai aprender a fazer beleza, só que quando você cria um novo que eu mostrei umas duas aulas atrás aqui, a configuração do novo eu não queria me estender muito, você pode criar já aqui de cara um um preset, que no momento não tem nada aqui né, preset aliás tem um padrãozinho aqui que eu criei antes, mas tranquilo mas olha só, então digamos que eu vou fazer aqui, eu desenvolver um trabalho que tenha dez páginas, ok? Vai ser por exemplo um formato de jornal, tabloide vai ter aqui três colunas, ok? E vai ter essa margem aqui que você está vendo ok aí está, aqui está a configuração, tá? Dez páginas só que daí digamos que você salvou, você não criou um template e daí quando você vai criar uma mesma estrutura do jornal você foi, você não tem, você não tem um preset, você não fez nada então eu vou ter que criar toda a configuração novamente mas beleza né, não é difícil assim, nossa, mas você acaba perdendo um tempinho até porque se você colocar configurações bem diferentes aqui você perde um tempo sim então vou fazer de novo aqui ó, dez páginas papel, tabloide digamos que eu vou modificar essa margem aqui de dois já vi aqui embaixo também, dois, três colunas ok, vou aumentar um pouquinho mais o espaço entre as colunas aqui assim então o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse preset então eu vou salvar esse preset vou colocar o nome de jornal, por exemplo jornal jornal ok é o nome que você quiser ok, prontinho, aí está vou dar um ok, pronto então digamos que você fez aqui, bababá, salvou não salvou agora quando você precisar de um novo olha só, quando você precisar de um novo aqui nos presets, ele aparece a configuração aqui né as configurações já salvas algumas configurações já salvas só que, aqui no novo quando você vem aqui em novo e você entra aqui ó documento preset ao invés de você criar tudo de novo então nós temos aqui as duas eu tenho o padrão A4 que é esse aqui que é um papel A4 com essa configuração com duas colunas e você tem o jornal que é dez páginas três colunas e com uma configuração diferente então você não precisa criar toda vez isso então isso é um preset você tem um modelo já pré-definido de uma configuração padrão que você goste ou não de usar ah, sumiu todas as minhas ferramentas daqui não, não te assusta basta que você pressione aqui ó ok aí está então o nosso modo ok vai, entendo o modo touch aqui tem que sair dele volto para o modo teclado perfeito é que se você entrar aqui isso aqui é o modo touch tá, você está olhando o modo touch screen e tem o modo teclado tá então aqui foi sem querer eu entrei aqui no modo touch basta que você saia do modo touch e entre no modo teclado de novo aqui que é o modo padrão beleza então é isso aí muito simples prático então para a gente criar um preset pratique e vejo você agora no nosso próximo tutorial tchau